Oi, meu nome é Renata e eu participei da imersão da Maiara Vale em Como Dar Consultoria em Serviços de Alimentação. Como o próprio nome diz, realmente é uma imersão de dois dias intensos, de muito conteúdo e preparação para você entrar no mundo da consultoria de alimentos. A Maiara e sua equipe são pessoas muito competentes, organizadas e o diferencial desse curso é todo o encorajamento que ele vai te dar para que você deixe de lado esse medo e faça acreditar que você é capaz de atuar como consultor. Além disso, a Maiara dá todo o apoio pós o curso, tirando dúvidas e fazendo com que você não desista na primeira dificuldade que encontrar. Então, se você tem vontade de ser um consultor, não sabe nem como nem onde começar, eu indico muito você a conhecer esse curso da imersão da consultoria de alimentos, que eu tenho certeza que você vai abrir a sua mente e vai te encorajar muito e você vai ser muito feliz nesse ramo da consultoria de alimentos. Um abraço!